Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos! Hoje, Alanius Beaten Map aqui! Olha aí, meus amigos! Estamos aqui, eu e o nosso querido Alanius, para poder comentar novamente sobre o nosso querido Shaolin Monks, que é um jogo que mora nos nossos corações aí, porque recentemente, cara, o Ed Boon deu uma entrevista lá para o site do IGN, que a gente vai deixar, inclusive, o link na descrição aqui para vocês verem a entrevista na íntegra, onde ele comenta, cara, a sua pretensão ou não de fazer um jogo aí, ou remasterizar o jogo atual do Shaolin Monks, e a gente vai comentar um pouco sobre isso aqui, das informações que ele passou lá para o site, mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ative para poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius! Comece falando aí, rapaz, sobre esses pontos bacanas da entrevista aí que o Ed Boon deu para a nossa querida IGN. Primeira parte que eu acho interessante aqui, a galera da IGN começa perguntando a respeito da possibilidade por conta das memórias dos fãs. Eu acho que todo mundo, na verdade, quer esse jogo, né, Alanius? Seja uma versão remasterizada para os consoles atuais ou então um novo jogo dele, que seria o Fire and Ice, mas foi cancelado também, né? É, assim, todo mundo que jogou, né, Shaolin Monks e tudo mais, quer um novo, é um jogo muito bom. E aí o Ed Boon começa comentando que houve várias conversas a respeito disso, se gostaria de fazer uma remasterização, um novo game de ação, usando o hardware atual. Mas ele fala que eles estão muito ocupados com os jogos de Mortal Kombat Injustice e isso tem consumido muito o tempo deles, né? Sim, exatamente, cara. Eu imagino que eles devem fazer um brainstorm absurdo, cara, em certos períodos do ano, assim, para poder definir novos projetos e tudo mais. Por exemplo, a gente sabe que eles têm um projeto secreto aí, que eles comentaram há um tempinho, que não tem nada a ver com Mortal Kombat, mas não foi divulgado ainda, né, Alanius? Pois é. Então a gente fica na dúvida do que pode vir. E é interessante, cara, porque toda vez que o Ed Boon é perguntado sobre o Shaolin Monks, ele tem sempre uma certa, digamos, cautela ao responder e falar sobre o assunto, né? Porque, assim, a gente já teve aí alguns jogos que fogem dessa vertente de jogos de luta, né? Do Mortal Kombat, no caso, que foi o Mythology Sub-Zero e até mesmo aquele fiasco lá que foi o Special Forces. O Mythology Sub-Zero, cara, ele é um jogo legal em termos de história, principalmente, entendeu? Só que em termos de gameplay, de mecânicas, ele não foi lá essas coisas. O jogo é difícil pra caramba, as mecânicas são meio quebradas, meio esquisito, porque eles adotaram aquele esquema do jogo 2D de luta ali que a gente estava acostumado e não ficou tão legal assim. E o Shaolin Monks, cara, ele foi um caso à parte aí, uma coisa que deu muito certo. Inclusive, ele menciona nessa entrevista com a IGN, uma coisa que eu achei bastante interessante. Eles não conheciam a equipe que trabalhou no Shaolin Monks efetivamente. O Ed Boon, ele fala que a equipe entrou em contato com eles, interessada em fazer esse jogo, né? Eles concordaram e tudo mais. E ele até comenta que a ideia inicial do jogo era ter o Raiden como protagonista, só que aí ele deu a sugestão, não, bora fazer com o Liu Kang e com o Glau aí, com os protagonistas mesmo e deixa o Raiden como o cara que guia eles ali durante a história, entendeu? E acabou saindo esse jogo que a gente conhece, né, Alanis? Pois é, ficou uma história muito interessante. Agora eu fico pensando como é que seria uma versão que fosse guiada pelo Raiden. Como é que seria um jogo desse? Cara, a única forma que eu consigo pensar do Raiden protagonizar um jogo é se eles pegassem lá naquela época que ele enfrenta o Shinnokin de alguma forma, entendeu? Que ele acaba com a terra na luta contra ele e tudo mais. Porque o Raiden, ele é um deus, basicamente. Então não teria tanta graça um deus ser o protagonista porque ele ia sobrepujar a maioria dos inimigos dele. Então por isso que eles sempre colocam nas mãos de guerreiros como o Kung Lao e o Kang, entre outros ali, que estão, digamos, em sua jornada pra poder se tornarem os guerreiros lendários que eles são. E é interessante também que ele dá a entender que eles têm, sim, muita vontade de explorar as possibilidades com o Mortal Kombat, tirando ele um pouco dessa área dos jogos de luta aí, entendeu? De como foi com o Sholin Monks, como foi com o Special Forces, mas não daquela forma, né? Eu me torno a Sub-Zero também. Só que ele não especifica um gênero, vamos dizer assim. E ele fala também que não é simplesmente a palavra dele que vai, tipo, ditar ali, ó. Não, beleza, vamos fazer esse projeto. Tem muitos outros fatores envolvidos, como ele cita ali, por exemplo, quando eles estavam fazendo o Sholin Monks, ele tinha que viajar direto, cara, pra Califórnia, que era onde a equipe tava trabalhando no jogo, pra ele poder jogar, testar lá, ver como é que tava, dar o seu parecer, depois voltar pra poder trabalhar nos jogos de luta que ele já tava trabalhando. Então é uma coisa bastante onerosa, porque a equipe da Netherrealm em si, eu lembro no Mortal Kombat 11 eles comentando que eram mais de 200 pessoas envolvidas, cara, no desenvolvimento do jogo. Então era um foco muito grande naquilo ali, pra poder entregar o jogo primoroso que a gente tem hoje. Então realmente, pra criar um novo jogo, digamos, do Sholin Monks, eles teriam que expandir bastante a equipe dele, de uma forma que o Ed Boon conseguisse gerenciar as duas coisas ao mesmo tempo ali, entendeu? Eu acho interessante esse lance dele ter que voar até o lugar, né? Eu fico pensando, caramba, deve ser muito louco, né? Tipo, ah, vamos lá testar o jogo lá. Aí imagina, vai você, tipo, voando lá pros Estados Unidos. Ó, lá testamos, beleza, agora a gente volta pra casa, a gente vai testar de novo lá. Mano, é muito amor envolvido, sabe? Exatamente, cara. Eu acho que seria mais interessante, neste cenário atual que ele comenta, que eles estão muito envolvidos aí com os jogos de luta do Mortal Kombat, do Injustice e tudo mais, eles fazerem uma remasterização, então, cara, do Sholin Monks, pelo menos, pra nova geração, né? PlayStation 4 mesmo, Xbox One, ou os novos consoles que vão vir aí, pra poder matar um pouco desse gostinho que a gente tem de ver mais o Sholin Monks aparecendo pra gente, entendeu? Imagina jogar esse jogo todo bonito, com os gráficos atuais e tudo, assim, nossa, seria espetacular, mano. E depois disso, eles pensam num projeto futuro aí, como o Sholin Monks 2, ou um outro tipo de jogo que eles queiram fazer aí, fugindo um pouco dos jogos de luta, mas explorando o universo de Mortal Kombat. Dá pra fazer muita coisa, cara, a gente já comentou sobre isso em outros vídeos. Sem dúvida dá pra fazer muita coisa. Com a tecnologia atual ainda, né, a gente até tava comentando. Imagina se pega, por exemplo, vamos sonhar um pouco, né, pegar Ninja Theory pra fazer um novo Sholin Monks em parceria com a Netherrealm. Cara, é assim um baita jogo. Nossa senhora, não faz eu sonhar à toa assim, não, Alain? Dá até aquela dorzinha, né? Caramba. Bom, mas o que a gente pode tirar dessa entrevista é que eles não têm nenhum jogo desse planejado para agora, mas o Ed Boon também não descarta essa possibilidade. Ele dá a entender que eles querem muito, sim, explorar outras vertentes do Mortal Kombat fora dos jogos de luta, mas este não é o momento. Então a gente pode esperar alguma coisa pro futuro aí. Ele falou que ele não tem nenhum título ou data pra anunciar, não, mas o Ed Boon, ele é muito safo, entendeu? É lógico que ele não ia entregar nada ali. Então, eu acho que eles têm alguma coisa guardada ali, bem escondidinha, só no segredinho, pra daqui a um tempo mostrar pra gente uma coisa bem diferente, cara. Eu tô torcendo muito pra isso mesmo. Eu espero que venha logo, sabe, um novo Sholin Monks aí, alguma coisa nesse sentido. É um jogo que todo mundo quer há muito tempo, eu também quero. É algo nesse calibre pra nossa tecnologia atual e esse negócio sensacional. Bom, meus amigos, então a gente passa a palavra para vocês aí agora que estão assistindo, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessas informações aí dadas pelo Ed Boon para a IGN nessa entrevista, entendeu? Se vocês gostariam de uma remasterização do Sholin Monks ou se vocês gostariam já de um jogo novo mesmo, de um Sholin Monks 2 ou de um outro jogo fugindo aí do Sholin Monks, né? Explorando aí outras vertentes fora dos jogos de luta, né? Comentem aí embaixo, a gente vai adorar ver a opinião de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Antes ficando por aqui, um beijo, gostou de fazer uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Fumos!